Capítulo vinte e oito E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, Eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio és que, Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti, estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardónia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onyx, o jaspe, a safira, o carbuncle, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afuguiadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afuguiadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirijo o rosto contra Sidon, e profetiza contra ela, e dize, Assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Sidon, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos, e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais será espinho que a pique, nem espinho que causa dor, de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, quando eu congregar a casa de Israel dentro dos povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo, a Jacó. E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus.